Agora pra cima que é mais uma do GG, Piana Longa! Anota logo. Top 20 das mais ouvidas do país. E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarcar você Gente! Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois feijinhos Safar, safar, Jim, safar, safar Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois feijinhos Safar, safar, Jim, safar Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo ou do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando um reverso da superação Pra cama repetida Me porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo ou do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando um reverso da superação Pra cama repetida E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, então dá pra beijar Eu vou tacar fogo nesse boleto Foi o que eu disse antes de esbarcar você Gente, aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois feijinhos Safar, safar, Jim, safar, safar Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois feijinhos Safar, 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 solta a voz e faz a dança Chegando o vinho, voa! Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo ou do meu Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando um reverso da superação Pra cama repetida Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo ou do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu não me complica Olha eu dando um reverso da superação Pra cama repetida Ok, ok É pra tocar tudo, 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 faridão Clique no vale Pra mão, doutor J. Rita, ela é com o alô, Léo Alô, Romulo, alô, Graubert Vamos na perna longa E ô Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbar Quem sabe essa parte? Trava a língua, vai Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Vocês podem cantar o refrão agora mais alto Vai, vai Ah, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo no meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo no meu Tira a mão da minha nuca Ah, se tu me complica Olha, dando o reverso da superação pra cama repetida Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra pandigo Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, moreninho, moreninho Safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pra mim Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso E ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Póra de mim, 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 p Ela quer sentar, para não, para não, vai, 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 vai Senta, 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 senta Ela quer sentar pro moringue que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro moringue que faz gostoso Clique do vale, J.R. Telecom Verão, perna, longa Vem na guitarrinha, vem na guitarrinha, vem Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas que senta só pra bandido Que senta só O Morinista fora de vocês, quero ouvir Um, dois, um, dois, três, vai Mais uma vez Morinista fora de vocês, quero ouvir Traz meu celular aqui, traz meu celular aqui, na moral Agora tira esse cabinho aí que eu quero ver o povo cantar, na moral Aí Galera do meu Instagram Gente do Brasil e do mundo que me acompanham Eu estou em Juazeiro Tem gente de Petrolina também aqui hoje Tem gente da Bahia inteira aqui hoje Tem gente até de Salvador se bobear E é o seguinte Pela primeira vez eu vou executar a mais uma do GG Barrente Cheiroso junto com o Didier Calisto Preste atenção, ok? Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quais danadas que senta só pra bandido 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 O Morinista fora de vocês, quero ouvir Ela quer sentar mais alto Mais alto Morinista fora de vocês, quero ouvir Dá pra sair do chão agora? Sobe, 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 sobe Ô Morinista fora do mar, rindo cheiroso Ela quer sentar pro Morinista fora do mar, rindo cheiroso Ela quer sentar, para não, para não, vai, 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 vai Ô senta, vai, senta, vai Ela quer sentar pro Mar Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro Morinista fora do mar, rindo cheiroso Léo Santana Puta que pariu, Jorge Gratidão é a palavra, muito obrigado, muito obrigado Vambora, continuando essa fuleiragem Ah, meu bolsinho vermelho E o chão cedei, isso morar de Uibaí Estorado Joga a mão em cima, pra frente, pra trás, vem, vem E, e, e aí bebê, e, e aí bebê E tu vai me levar pra onde depois desse rolê E, e, e aí bebê, e, e aí bebê E tu vai me levar pra onde Sabe o meu bolsinho vermelho Tudo rebaixado, é legal Topado de som É motel de sassã E agora, e agora É a gente fazendo amor e o banco fazendo E, e aí, e aí bebê, e aí Phane É a gente fazendo amor e o banco fazendo E, e aí, e aí Mae É na Santana e na Teuzinho Joga a mão, joga, tá chegando o carnaval, bora pra na louca E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê E tu vai me levar pra onde depois desse gol E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde Sabe, o meu bolsinho vermelho Todo rebaixado, topado de som É model disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem Terrem, 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 terrem É a gente quebra, quebra É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem Terrem, 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 terrem E é mais uma do GG E aí bebê, e aí bebê E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê E tu vai me levar pra onde Eu disse, sabe, o meu bolsinho vermelho Todo rebaixado, todo rebaixado E topado de som É model disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem Vai no trezinho, vem cá, balé, vem cá, vem cá Imagina essa música no trilétrico, tá ligado? Imagina no carnal Quem vai pro carnaval de Salvador aqui? Quem vai? Quem vai? Quem vai pro carnaval de Salvador no próximo ano Põe as mãos em cima É sobre isso Quem tem vontade de conhecer o carnaval de Salvador Faz barulho aí Quem um dia ainda vai pro carnaval de Salvador Faz barulho aí Aí você vai fazer o seguinte Primeiro Esse lado de cá Juntamente com o lado de lá Vira pra lá, todo mundo Vira pra lá, por favor, por favor Quem veio pra cá pra fazer E valer cada centavo do ingresso que pagou Quem vai sair daqui Na lama, da lama, da lama, da lama Vira pra lá Vira pra lá Pega no ombro de quem tá na sua frente Pega no ombro, pega no ombro Se não conhece, vai conhecer agora Amizade sincera no perna Isso, fala assim Poxa Fiz um amigo incrível no show do GG Pega no ombro Isso Vou contar até o três E a gente vai pra lá No barulhinho do golzinho vermelho, ok? No três Pega no ombro Pega no ombro do amigo Prepara pro trêsinho Pega no ombro É geral pra lá Atenção, atenção Um Dois Um, dois, três Vai É a gente fazendo amor E o corpo fazendo Quem, 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 quem Quem, quem, quem Quem, quem A gente fazendo amor E o corpo fazendo Quem, quem, quem Segura aí Segura aí Imagina que está dentro de um golzinho vermelho Você e seu ponte Aquele golzinho quadrado Não é o bola ainda Pega no ombro do amigo Pinho já teve um dele Pinho em pinho já teve um golzinho E sabe como é que é Pega no ombro Vai todo mundo pra lá Atenção perna longa A galera do fundão também Vocês estão sendo filmados Olha o drone É no 3 Eu disse 1 2 Vai todo mundo É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang É hang Bebeu, bebeu, bebeu É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang É hang, é hang, é hang, é hang, é hang É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang Quem gostou, faz barulho nessa Posturado E calmo Primeiro é entre vocês Salta a voz mais alto que puder Salta a voz, quero ouvir, quero ouvir Tô só de carro, só de... O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, joga a mão em cima e diz Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mano E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebeu, vai no chão, bebeu Vai no chão, bebeu É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, bebeu, vai no chão, bebeu Vai no chão, bebeu Vai, vai, que porra E o chão cedei, isso mora de ruim, vai estourado Swing não, swing não, swing Além, além Eu só de carro, só de boa, postura de carro Alguém sabendo tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a mina Vou refrescar tua mente Resenhar na favela, JR Telecom Tá ligado como é que é o meu som? Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando Vai na querida de pra mega E a rabeta balançando O aparedinho tá quebrando O barão chão, bebeu O barão chão, bebeu O barão chão, bebeu Chega lá, quero ouvir É mais uma do GG Vai no chão, bebe Vai no chão, bebe Vai no chão, bebe O barão chão, bebe Não para não, não para não Vai no chão, vai, 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 vai Lua, o barão chão, bebeu É mais uma do chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, 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 que mudaria Tô só de cá, sério, boa, posturado e calmo Observando tudo com o micopo na mão No grave tá batendo, tem rabo, tá balançando Tem malota de quebrada e tem fleca visão Por mais que ela demore mais respeito a minha Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a rabo, tá balançando O golo tá comendo Todo mundo descendo no chão, no chão, vai, 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 vai Vai no chão, vai, vai no chão, vai Vai no chão, bebê 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 Vem que na boa andar Bora, Léo Bora, Rômulo Bora, Glauber Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É, vai, vai Chama na sua boca, clama na sua boca Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Aqui, porra Yeah Que minha filha não escute o seu pai falando isso Vambora E agora essa bagaceira Vambora, vambora, vambora Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que rodou pra Ana Que rodou pra toda a amiga dela Que aqui a botada é bruta na sua carinha Mão não tem Vem, diam, diam Vem, diam,ands tua carinha de mim Limita o seu pai falando, bando Não tem a tua carinha de mim Incai, trimita o seu pai falando, bando E um desires creep em uma carga Vambora, vambora, vambora Ele morreu Five, two, three, three, four, 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 four Come on Vem, dam, trademark, programa Ele morreu Tom, pagou, sir ищ Efendimiz Mede, man Rap usando judged Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, vem Suígui não, a lei Chama ela sempre que ela vem, balança, 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 balança Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Pra que a batada é bruta na soca de guanoté Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Foge, 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 foge Foge, foge, foge Eu atualizei Clique do Vale, eu atualizei Joazeiro Maria Eu adoro essa música aqui, na pegada do GG, tudo no pagodão fica mais gostoso Modéstia a paz falando Marco de divulgação Balança é desse Quem tá bebendo, levanta o copo aí Quem vai continuar bebendo após o pé na longa, levanta o copo aí Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu nome, Aron, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando Levanta o copo e salta a voz Quero ouvir Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você disse foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Levanta o copo e salta a voz Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu quis dizer adeus Querendo ficar Pode ser que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós A gente sofre, mas sofre na quebradeira, tá ligado? É, 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 é E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Por gentileza Joga a mão em cima Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Vamos no batidão Simone Nunes na pegada do gigante Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não Eu me dediquei Estourou, nega E por nós dois lutei Salta a voz Eu e você Contra o mundo Eu e você Contra o mundo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E tá aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tá ligado as encomendas Tudo que a gente conquistou Eu e você Contra o mundo Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos 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 Aí a gente vai pra outra fuleiragem agora Me apaixone por uma menina Que tem um metro e centeno E uma tatuagem no seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Solta a voz Vai, vai! Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Quebra, 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 quebra E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Se tu não pegar ela, joga pra cima Sobe, 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 sobe E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pegar ela Ela é que te pega ela Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pegar ela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu tô apaixonado Yeah, 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 yeah Quem gostou bota a mão em cima e bata um palmas Que a gente vive disso, tá? Muito obrigado, Pernaloga Yeah, yeah, yeah Não deu pra entender Porque foi embora E foi pra bem longe de mim Cheio de saudades meu coração chora A distância maltrata a solidão me devora Não consigo digerir o nosso fim Onde uma mensagem me deu um sinal Sua face tá doendo, tô passando mal Só vou recuperar quando você voltar pra mim Naquela noite que eu te conheci Você estava tão linda O primeiro abraço e aquele beijo Eu nunca esqueci Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier Só vou ser a dona do meu coração Não diga não Quer casar comigo E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Cheio de saudades meu coração chora A distância maltrata a solidão me devora Não consigo digerir o nosso fim Onde uma mensagem me deu um sinal Quando uma mensagem me deu um sinal Sua face tá doendo, tô passando mal Só vou recuperar quando você voltar pra mim Naquela noite que eu te conheci Você estava tão linda Você estava tão linda O primeiro abraço e aquele beijo Eu nunca esqueci Quero você pra ser minha mulher Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier Só você é a dona do meu coração Não diga não Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier Só você é a dona do meu coração Não diga não, quer casar comigo Quer casar comigo Tem gente dançando, gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A favela é comigo Pernalogo é comigo Juazeiro é comigo Quero ver, quero ver, quero ver Se você tá comigo Joga a mão em cima e grita Chegou! Chegou! Vambora, vambora Mas o dono da porra Vou brincar O dono da porra Faz o N, faz o N e grita Chegou! Chegou! O dono da porra toda O dono da porra toda Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Boa tarde, joazeiro, boa tarde, Pernaloga Tem gente dançando, gente cantando, tomando Meu povo feliz Subindo e dançando a madeira Atrás do bloco do gigante Eu tô vendo meu povo feliz Aí, Lucas, por gentileza, joazeiro Mão em cima e grita A favela é comigo Carnaval é comigo Pernaloga é comigo Pode ser melhor, geral, geral A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Joga a mão em cima e grita Chegou O dono da porra toda O dono da porra toda Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Joga a mão em cima Faz o L e grita Chegou Chegou O dono da porra toda O dono da porra toda Joga a mão em cima e grita Joga a mão em cima e grita Carnaval é comigo Carnaval é comigo Pernaloga é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo O verão é comigo Quem veio com você nessa tarde E você acha importante na tua vida Dá um abraço nessa pessoa Dá um abraço Isso, que coisa linda A perna longa Mantenha abraçado quem você ama nesse momento Abraça o teu amigo e diz Meu irmão, você é o meu fechamento Cara, tamo junto pra vida Abraça a tua amiga e fala a mesma coisa Eu te amo, amiga Conta comigo pro que der e vier Abraça teu namorado, teu marido E diz Eu te amo, minha nega Eu te amo, meu preto Abraça, abraça Eu vou contar até o 3 E como diz a música Vocês gritam, chegou Ok? Abraça o amigo e pula Pula, pula Que é isso, perna longa? Vou contar até o 3 E vocês vão gritar, chegou 1, 2 1, 2, 3 e... Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Mais um dono da porra toda J.I. Telecom Pula, pula, pula Quebra tudo, vai, vai, vai Mais um dono da porra toda Pula, pula, pula O dono da porra toda Pula, pula, pula Pula, pula, pula Chegou Não é novidade pra ninguém Pernalonga, Juazeiro, Petrolina Comanda porra Pra cima melhor Pula, pula, pula Chegou Alô É do Pernalonga, 26 Preciso das vozes de vocês Tá pensando que Canta E sem um abrir minha agenda pra tu ver Fala pra mim como você tá Eu tô comendo Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando Por gentileza Geralmo em cima e grita Oi Um, dois, três Lindo de ver Tudo bem Eu te liguei Deve estar na companhia Tudo bem Tá com outro Tanto ativo E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar Certo, certo, certo Eu adoro ver o povo de Juazeiro Fazendo o passeio do Braga Funk Vai, 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 vai Toma 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 Dá-lhe 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 Senhoras e senhores Tá chegando o verão Chegou o carnaval Vamos em cima Sai do chão Vamos embora Tá pensando que Eu sou o quê E sempre Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô bora legal Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando Joga a mão em cima E grita Eu te liguei Deve estar na companhia Tudo bem Tá com outro E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar E quem Gera a perna longa Vai no passeio do Braga Funk Mais uma vez Vai, vai Senta Senta Tá sentando De outro lugar Agora imagina Que estamos no carnaval de Salvador Atrás do trio Mão em cima Mão em cima Pula Pula Tudo bem Eu te liguei Tudo bem E quem mandou você brincar Eu tô sentando De outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando De outro lugar Senta Senta Tá sentando De outro lugar Senta J.R. Telecórdia Tu tá sentando De outro lugar Senta J.R. Telecórdia Eu tô sentando J.R. Telecórdia J.R. Telecórdia J.R. Telecórdia J.R. Telecórdia J.R. Telecórdia